O debate sobre a construção de um porto na região das lajes é cercado de hipocrisia e interesses por todos os lados. Os ambientalistas apresentam o shitismo da natureza intocável e impenetrável, esquecendo que nós, seres humanos, integramos o meio ambiente também. O tombamento foi uma vitória desse grupo, que desprezou a existência ali próximo de um outro porto e da estação coletora do Proama, tanto ou mais impactantes quanto o porto em questão. Mas os desenvolvimentistas também não estão inocentes nessa balada. Um porto naquela região barateia o custo do transporte, é verdade, e deixa nossos produtos mais competitivos. Mas há outras alternativas, menos impactantes, como o modal envolvendo o porto de Itacoatiara, já pronto, e que só dependeria de melhorias na AM-010. Solução para essa confusão existe, mas é preciso destravar a questão do tombamento. Há 15 anos paralisando o debate. Há 15 anos Bei